Bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo à playlist Príncipes Reais. Hoje, atendendo a sugestão de Mary Sara, para falarmos de sua Alteza Real, Odone Eugênio Maria de Savoia, Duque de Monferrato, quarto filho de Vitório Emanuel II, primeiro rei da Itália e de Maria Adelaide de Rapsburgo Lorena. Um príncipe que foi, acima de tudo, um humanista e filantropo italiano e membro da Casa Real de Savoia. Ele teve uma vida muito curta, mas problemas de saúde e uma forma grave de deficiência não o impediram de trazer à tona uma inteligência e empreendedorismo vibrantes que o fizeram apreciar nos círculos culturais, por sua atividade como colecionador incansável, bem como um estudioso de assuntos artísticos e científicos. Mas antes de continuarmos essa história, peço que você não se esqueça de contribuir para o crescimento desse canal, para continuarmos atendendo às suas sugestões e trazendo histórias muito interessantes ao seu conhecimento. O príncipe Odone foi o quarto filho do rei Vítor Emanuel II da Itália e da sua esposa Adelaide da Áustria. Nasceu em 11 de julho de 1846 no Palácio Real de Turim. Ao nascer, Odone era um bebê em perfeita saúde, mas por volta dos dois anos de idade começou a desenvolver problemas devido à sua doença genética degenerativa, o que lhe causou problemas de desenvolvimento, sintomas como o nanismo e a deformidade no desenvolvimento. Ele foi, portanto, colocado à margem da vida da corte da Casa de Savoia. Devido à saúde precária, o príncipe foi marginalizado devido ao seu estado de saúde precária. Aparentemente, a condição de Odone não se deve à consanguinidade dos pais, pelo menos não comprovadamente, e não são conhecidos outros casos na família. Começaram a aparecer os primeiros sinais de uma provável doença degenerativa caracterizada por nanismo e raquitismo. Ninguém mais na família tinha a mesma patologia, apesar de Vítorio Emanuele e Maria Adelaide serem primos. Então, um problema causado pela consanguinidade era possível e nunca foi tão bem. Totalmente descartado. À luz do conhecimento médico de hoje, fica especulado que Odo, como era carinhosamente chamado, tinha osteogênese imperfeita, uma doença genética rara, que pode ocorrer esporadicamente, mesmo sem hereditariedade. Quando criança, os médicos submeteram a longos e dolorosas terapias que não tiveram qualquer efeito. Terapias longas e dolorosas, cirurgias contínuas que o forçaram a convalescer foram o fio condutor dos seus primeiros anos de vida. Já aos oito anos, o desvio da coluna tornava difícil o caminhar. A criança carregava um bastão para ficar de pé, as muletas para fazer viagens curtas, a cadeira de rodas para se movimentar nos caminhos mais longos, empurrada pela mãe, irmãos e irmãs. A fragilidade física, de fato, não lhe permitia suportar a pressão da vida na corte e, por isso, mesmo quando o adulto nunca teve um papel oficial. Quando criança, ele adoeceu com frequência. Para ele, nenhuma atividade física ou jogo muito agitado. Quando menino, ele não seguiu seus irmãos no treinamento militar. Ele foi especialmente tratado por sua mãe e avó paterna, Maria Tereza, auxiliada pela bisavó, Maria Albertina da Saxônia. Vitório Emanuel II estabeleceu uma casa de educação para os filhos com os melhores tutores. O'Doni se destacou nos estudos muito mais do que os seus irmãos. Estudou geologia, desenho, mecânica, astronomia, música, história, literatura e francês, além de se deleitar com esculturas e aquarelas. Apesar do fato de que, na época, ter um filho com deficiência poderia desacreditar os pais, ainda mais quando se tratava de nobres, seu pai ainda não era o rei da Itália e amava muito seu quarto filho. Abre aspas. Em criança, decidiu enviá-lo para Ligúria para que pudesse beneficiar-se do clima. Fecha aspas. Precisamente nesta altura, o príncipe dedicou-se de corpo e alma aos estudos. Em 1855, sua mãe perde seus filhos e seus irmãos gradualmente se alistam para o serviço militar. É precisamente por isso que ele começa a desenvolver uma ligação muito intensa com as suas irmãs. Até 1860, excluindo as férias, ele passou a maior parte do tempo entre Torino e Moncalieri, anos de desgosto, pela perda de sua mãe e avó em 1855. A proclamação de seu pai como rei da Itália em 1861 aguçou a solidão do jovem, uma vez que o aumento dos compromissos institucionais diminuiu os cuidados com ele, também por parte dos irmãos Humberto e Amadeu. Dotado de inteligência, desenvoltura e vivacidade intelectual, ele se dedicou a estudar, interessando-se por sua curta existência, por vários assuntos, tanto científicos quanto artísticos. Em 1861, a situação para Odoni mudou radicalmente. Na verdade, seu pai recebe o título de rei da Itália e os compromissos institucionais da nova família real apenas o afastam. E é por isso que ele pediu permissão para se estabelecer definitivamente na Ligúria. Nesta altura, tinha apenas 15 anos de idade e o período mais feliz da sua curta vida começou para ele. Ele passou o verão de 1861 em Pegle, então uma cidade independente não muito longe de Gênova, onde escolheu a vila Lomelime Rostan como sua casa. Além do clima ameno que beneficiou suas condições físicas precárias, a escolha foi ditada pela grande paixão pelo mar. Nascida nele, já nos anos de sua primeira infância, quando a família real passou férias em Espesia, seu retorno à corte foi breve no outono, já que logo tendo notado o efeito positivo que a vida na Riviera lhe trouxe, tanto físico quanto espiritualmente, ele recebeu permissão de seu pai para se mudar permanentemente para a Gênova, residindo no Palácio Real. O período genovês foi caracterizado por um estudo feliz e profundo das disciplinas técnicas e artísticas, da geografia à música, das línguas, à vela. Por esse motivo, seu interesse foi agregado à Régia Marina, a pedido de seu pai. Lá, ele foi nomeado capitão de um navio, muito bem ambientado na realidade genovesa e muito ativo do ponto de vista da vida cultural da cidade. Protetor e promotor das artes e obras do intelecto, ele instituiu quatro prêmios anuais para os alunos da Academia de Belas Artes de Ligústica, da qual foi aclamado presidente honorário, bem como da Sociedade Ligúria de História da Pátria. O Palácio Real ampliou-se e embelezou-se com um armário de estilo pompeuiano e uma estufa de flores. O ar saudável, o contato com o mar, a possibilidade de cultivar seus interesses, lhe deram um impulso para quebrar as grades da gaiola dourada em que viveu até então. Em Gênova, ele levava uma vida normal, namorava pessoas, não era incomum vê-lo no teatro Falcone e no Carlo Felice. Sua casa cheia de uma biblioteca de mais de mil volumes, logo se tornou um local de encontro e debate cultural para as mais ilustres personalidades da cidade da arte e da ciência. Autoridades civis e militares, professores universitários, acadêmicos, artistas, incluindo o escultor Santo Varne, que era seu conselheiro e amigo, Tomar Luxoro e Domênico Pasquale. Em 5 de junho de 1862, ele partiu com seus irmãos para uma viagem educacional ao Oriente, a bordo do governolo Pirofreglata, visitou Cagliari, Palermo, Catânia, Messina, Nápoles, Pompeia, até chegar a Constantinopla em 16 de agosto, onde a viagem foi concluída. Os viajantes reais retornaram à Gênova a 15 de setembro. A viagem influenciou profundamente o espírito do jovem Otton, despertando seu interesse em antiguidades e arte clássica e permitindo que ele iniciasse uma rica coleção de objetos de arte. Durante a sua breve vida, o príncipe estava ocupado com o estudo da arte e aquisição de artefatos da Grécia Antiga e Roma para a cidade de Gênova, que permanecem no Museu de Arqueologia de Ligúria. Outras peças que Odoni coletava e doou estão presentes na Galeria de Arte Moderna de Gênova, que é parcialmente nomeada em homenagem ao príncipe. O desconforto físico causado por suas enfermidades não impediu o jovem príncipe de se dedicar ao estudo da arte e das ciências, à coleção de objetos de arte e livros e de se tornar promotor de várias iniciativas, incluindo os prêmios anuais para estudantes da Academia de Línguas de Belas Artes de Gênova. No verão de 1863, ele conseguiu fazer uma nova viagem à Sardenha e Nápoles, onde se interessou por arqueologia, financiando escavações dirigidas pelo ilustre arqueólogo Guilsepe Fiorelli. De volta à Gênova, dedicou-se ao estudo da história natural sob a direção de Michele Lezona, particularmente a malacologia, reunindo uma rica coleção de conchas, algas e beija-flores, agora em exibição no Museu de História Natural de Acomodoria. No verão de 1864, os médicos não permitiram que ele embarcasse em uma nova jornada, mas recomendaram banhos no mar. Então, o jovem Odoni foi como convidado do marquês Ala Ponzone na elegante Vila Duratio e Bombrini, na cidade costeira de Carnigliano, hoje o distrito dos subúrbios ocidentais de Gênova. Voltando para lá no ano seguinte, Odoni concebeu a ideia de elegê-la como residência permanente, o centro de suas coleções e seus estudos. E graças à intercessão de seu padrinho, o príncipe Eugênio de Caragnano, Vitório Emanuele consentiu com a compra. Odoni viveu os últimos quatro anos de sua vida em Gênova. Ele subsidiou os jardins de infância genoveses que ajudavam crianças doentes e abandonadas. Hospedava aqueles que precisavam da proximidade do mar para melhorar. Ele queria construir um balneário para eles. Infelizmente, a evolução do seu estado para pior o impediu de dar corpo à ideia. O príncipe escolheu Gênova para sua residência por seu clima ameno, que beneficiou sua condição física doente. Durante a viagem de regresso à Ligúria, foi apanhado por uma hemorragia grave e a presença de líquido nas cavidades serosas. A situação era muito grave. Passou entre este sofrimento os últimos meses, confortado pelo carinho dos seus entes queridos. Odoni morreu aos 19 anos no Palácio Real de Gênova, pouco antes do amanhecer de 22 de janeiro de 1866. Os genoveses o honraram com um funeral de rei à Catedral de São Lourenço em Gênova. Estava repleta de pessoas no dia do funeral. Despedida digna de um soberano para um menino que teve uma vida muito curta. Passou longos períodos em isolamento e com um papel marginal na história política que criou amizades e relações humanas sinceras ao seu redor. Uma rede de afeto também popular que espantou os próprios membros da Casa de Savoia que não esperavam tanta participação. Seus pais ficaram impressionados com uma quantidade tão grande de afeto por um príncipe que sempre permaneceu muito ofuscado ao longo de sua vida. A Gazeta de Gênova dedicou-lhe uma sincera comemoração que chega até nós como um retrato mais verdadeiro da personalidade de Odoni abre aspas desertado pela natureza que o dotou de uma constituição firme e predestinada a longas tribulações quase em compensação pelo martírio de sua vida teve sucesso. A providência quis enriquecê-lo com um coração e uma mente que lhe abrissem o campo para desfrutar das mais suaves alegrias da existência naqueles anos em que a comunidade dos homens mal consegue começar a vida. A passagem do falecido príncipe pela terra foi curta mas foi um meteoro brilhante que deixa por trás raios de luz duradouros. Consciente de seu fim inevitável o príncipe sempre encontrou uma palavra amiga um olhar benevolente para cumprimentar e agradecer aqueles que cuidavam e se interessavam pelo seu sofrimento Gênova aprendeu a o abençoar e a sua memória manterá indelévio entre as lembranças mais queridas fecha aspas após sua morte deixou uma grande coleção de objetos de artes achados arqueológicos deixando para posteridade a memória de um homem que amava o conceito absoluto do belo e rejeitava a ignorância a mesma ignorância que em 1944 convenceu alguns fascistas a mudar o nome de uma rua de Gênova com o nome do príncipe por aquele ideal insalubre do homem fisicamente perfeito sua paixão pela navegação o fez capitão de navio na figura do príncipe odo de Savoia podemos encontrar duas coisas conjugadas em primeiro lugar uma inteligência muito viva combinada com uma deficiência grave no físico que não o aprisionou pois em seu intelecto e em seu coração ele sempre fora muito livre um homem culto curioso um grande colecionador de objetos antigos que muitas vezes fica fora da história por não ter desempenhado papéis políticos há príncipes e príncipes os que viveram nos séculos passados são encontrados nos livros de história pelo papel político que desempenharam os de hoje preenchem as páginas das notícias e fofocas cúmplices do peso menos influente da nobreza nas questões dos estados quisemos falar aqui de um príncipe que não se enquadra em nenhuma dessas categorias um aristocrata quase completamente esquecido que no entanto foi muito amado pelo povo pela sua força de espírito caráter amável e generosidade e você que conclusões tira dessa história que conclusões faz ao nosso vídeo de hoje estou aguardando para ler o seu comentário tira 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 Obrigado.